Bom, então, hoje eu vou mudar um pouco o foco, né? Vocês lembram até a última aula a gente estava olhando as escalas, estava com o foco de análise de dados, olhando as várias escalas, e hoje eu vou falar um pouco agora sobre educação. Então é a parte onde a gente fala como a tecnologia ou a informática pode ser usada na educação em saúde, tá? Para entender como isso funciona, a gente tem que entender um pouco a história da informática e educação em geral, que de uma certa maneira reflete na história do ensino de saúde, tá? Então, se você olhar a história da educação e, consequentemente, a história da informática e educação, primeiro, lá no começo, existe a ideia do ensino centrado no instrutor, que é o que eu estou fazendo aqui agora, exatamente isso. Que por mais velho e por mais que a gente critique, a gente começa a continuar repetindo até hoje. A ideia básica é que eu, professor, sou provedor do conteúdo, certo? E que o ensino vai da direção do instrutor, eu para os aprendizes, tá certo? É claro que aqui em sala eu tento fazer outras coisas, umas dinâmicas, a gente debate, né? Então não é 100% assim, mas a ideia é que a estrutura central é essa. Muitas ideias, principalmente que vão afetar depois como a informática trabalha com isso, vieram do behaviorismo, tá certo? O que é o behaviorismo? Alguém sabe o que é o behaviorismo? Então, bom, eu vou falar um pouquinho do behaviorismo e muito do que eu vou mostrar aqui que está baseado nessa aula do Paul Bloom, de Introdução à Psicologia, que todas as aulas dele estão gravadas nessa disciplina e eu recomendo fortemente. Então, o behaviorismo foi uma corrente, ou é, talvez, não sei se até hoje tem gente que... que defendia a ideia de que a ênfase no aprendizado, né? E ele era contra o... ele falava que era antimentalismo. O que que era antimentalismo? A ideia é que ao invés de pensar em coisas muito amplas, como imprecisas, difíceis, como desejos, objetivos, crenças, emoções, ele pensava em coisas menores e que você podia observar, tá? Estímulo, resposta, ambiente. Então, note que o behaviorismo, ele teve um papel importante e a gente pode dizer que muito do que se faz em psicologia hoje é consequência, não do behaviorismo em si, mas do método, que foi... Eles queriam dar um caráter científico ao estudo do comportamento humano. E para isso ele tinha que diminuir em pedaços menores e estudar esses pedaços menores. Então, uma outra coisa que eles acreditavam, e isso é a maior crítica para o behaviorismo, é que não existia diferença entre as espécies. Então, o que você poderia falar para um pombo, para um porco, o ser humano podia aprender do mesmo jeito. Bom, o princípio básico, se você pensar o que eles pensavam, é baseado nessa frase que é dos jesuítas, né? Que é uma frase clássica. Dê-me uma criança até a idade de sete anos e eu lhe mostrarei o homem. A ideia básica é que o conhecimento, ele não sai da pessoa, ele não é construído, não é criado, mas ele é disciplinado e montado. Você consegue pegar uma pessoa e transformar no que você quiser, ensinando ela da forma correta, tá certo? Então, dentro dessa linha, tem um teórico famoso, que é o Skinner, que ele foi famoso não pela criação do rebelião, não foi ele que criou, mas ele deu contribuições fundamentais e ele empacotou alguns princípios da teoria. Então, tem uma das coisas que ele chamou de condicionamento clássico, que, na verdade, esse tipo de experimento começou com Pavlov. Pavlov era um cara que estava estudando saliva de cachorro. Ele não estava estudando o comportamento humano, ele estava estudando a saliva de cachorro. Só que para fazer o cachorro salivar, para ter saliva para estudar, ele precisava fazer o cachorro salivar. Aí ele começou a estudar formas de fazer o cachorro salivar mais, para ele poder pegar a saliva para estudar. Aí ele percebeu lá que ele podia botar uma comida lá e o cachorro ia salivar, tá certo? Só que o que o Pavlov percebeu? O que acontecia é que no laboratório dele, então, se ele colocasse uma comida, o cachorro salivava, ele coletava saliva e estudava, tá certo? Só que, antes de dar comida para os cães, eles tocavam lá uma campainha para avisar, sei lá, os funcionários, o pessoal, que era a hora de dar o estímulo para poder ele salivar e coletar. O que o Pavlov começou a perceber? Ele começou a perceber que na hora que tocava a campainha, o cachorro já começava a salivar e não tinha o estímulo, tá certo? Então, na verdade, a ideia básica é o seguinte, isso aqui é o que ele chama de estímulo não condicionado. O que é o estímulo não condicionado? É um estímulo que diretamente faz você ter uma ação. Depois existe o estímulo neutro, é uma campainha que toca que não faz o cachorro fazer nada, se você só tocar a campainha, se não tiver comida associada. Se eu tocar uma campainha, o cachorro não salivra. Então você tem um estímulo não condicionado. Só que, se você tocar a campainha antes de apresentar a comida, tá certo? Você gera um comportamento que o cachorro saliva por causa da comida, só que os animais, eles são inteligentes o bastante para aprender que, ah, bom, peraí, se tocar a campainha quer dizer que aí vem comida. Então você consegue agora fazer com que ao tocar a campainha, você consiga fazer o cachorro salivar mesmo que não tenha comida. Então era todo um estudo que se fazia para dizer assim, eu posso ir condicionando o comportamento, e eu consigo treinar um cachorro, e isso gerou várias... Eles, por exemplo, tinham... Esse é o pombo na caixa, né? É um experimento famoso, que eles treinam o pombo para aplicar num certo... num certo botão para poder conseguir comida, e daí eles começaram a ver... Eles começaram a sofisticar essa ideia e criaram o que eles chamam condicionamento operacional ou instrumental. A ideia é pegar essa teoria mais básica e montar um negócio mais sofisticado. E o que esse negócio mais sofisticado faz? Você vai trabalhar com coisas, componentes do tipo... Reforço positivo, certo? Então, por exemplo, toda vez que eu boto um pombo numa caixa, e toda vez que o pombo faz o que eu quero, ele recebe uma recompensa. Toda vez que ele bica lá numa certa alavanca que tem, ele ganha comida. Então, eu reforço positivamente o comportamento. Vocês estão vendo mais ou menos onde é que isso vai dar, não? Aí depois tem um reforço negativo. Toda vez que... É... Alguém faz... Toda vez que o pombo faz... Uma coisa que eu espero, é uma outra forma de fazer ele aprender a mexer na alavanca, eu cesso um estímulo que ele não gosta. Então, por exemplo, eu posso ficar deixando um som lá, e quando ele aperta na alavanca, o som para. Então, eu posso estimular, eu posso ensiná-lo ou treiná-lo a fazer uma coisa, seja porque ele vai ganhar uma recompensa, aí eu chamo de reforço positivo, seja porque ele cessa de ter um problema, que eu vou chamar de reforço negativo. Aí depois tem a punição positiva. Então, se ele fizer alguma coisa que não deve, sei lá, ele picar um botão que não deveria picar, alguma coisa assim, eu vou dar um estímulo aversivo, vou tocar uma campainha, né? E se ele... Também, a outra forma de ver é o contrário, se eu, que é a punição negativa, se ele fizer um comportamento não esperado, eu posso deixar de dar uma recompensa. Se ele apertar um botão que não devia, a comida sai da frente dele, ele não consegue mais comer. Vocês entenderam? Então, esses quatro movimentos começaram a fazer com que... Eles começaram a pensar, poxa, mas eu posso... E realmente funciona. Eles conseguiam treinar... Pombos e cães e não sei o que, a fazer certas coisas. E isso deu origem a toda uma linha, né? Então, começou a se pensar o seguinte, será que, pegando essa ideia, né? Que eu falei lá de que a educação é centrada no instrutor, né? Conhecimento vem do instrutor e... Será que, combinando isso com a ideia de que eu posso ir reforçando as reações da pessoa pra cá e pra lá, pam, 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 será que eu consigo criar um software que vai preparar a pessoa pra conhecer alguma coisa? Tá certo? Então, surgiu o princípio que a gente chama de Computer-Eided Instruction, que tem vários nomes, tá? Mas há... Muita gente usa Computer-Based Training, né? Mas a ideia básica é sempre a mesma, de todas essas siglas. E qual é a ideia básica? A ideia básica é que eu vou usar essa ideia de que o instrutor instrui o aprendiz, só que eu vou usar esses princípios de reforço pra ir, né, treinando as pessoas. Então, agora, ao invés de ser o instrutor que instrui o aprendiz, é o computador que instrui o aprendiz. Não é mais o instrutor. E aí, com os reforços, eu consigo fazer, né? Porque ele responde apropriadamente ao que eu quero. Geralmente, você pode usar o computer, o CAI, né? De várias formas. E, na verdade, isso evolui com o tempo. E na área de saúde também. Hoje em dia, há sistemas bem sofisticados pra ensinar médicos ou profissionais de saúde a fazer certas coisas. E a ideia básica, eu vou mostrar pra vocês, é que você apresenta o material. Hoje em dia, você pode apresentar vídeos, imagens, animações, né? Coisas em 3D. E você vai dando informação pra ele. E, geralmente, o que você vai apresentando é um questionário, alguma coisa que ele tem que responder. E aí, você trabalha com reforços, né? Que é a coisa mais básica. Você errou, né? Ah, parabéns, você acertou. Você ganhou esses pontos aqui. Você ganhou esse... Então, é isso. Tá certo? A inspiração desse tipo de abordagem é o Skinner, que foi aquele cara que tem grandes contribuições nessa área. Ele tem o Skinner Teaching Machine. Ele propôs uma máquina que a ideia básica era essa. Que você ia pegando cartões e ia... Você tinha desafios, tarefas e ele tinha reforços positivos e negativos. Tá certo? Isso deu... Inspirou outros sistemas como o PLAT. O PLAT é um dos mais antigos sistemas, ou o mais antigo sistema, tá? Que foi criado na Universidade de Illinois, certo? Ele rodava num mainframe com mil terminais que os estudantes usavam individualmente, tá? E ele ficou operando até 1985, tá? Então, de 78, 85, eles tiveram 40 milhões de horas no PLAT. Aqui tá uma fotografia de como funcionava um terminal do PLAT. Não sei se vocês sabem o que é uma inframe. Tem que saber, né? Vocês são de computação, pelo amor de Deus, né? Então, ele sim um terminal que a gente chama de terminal burro, né? Que era basicamente uma tela, um teclado. E essa aqui é uma tela do PLAT, tá? Mostrando... Essa é uma tela mais moderna. Eu acho que as primeiras não tinham... Não sei se tinham gráficos, tá? Mas a ideia básica do PLAT era que você apresentava conteúdo e você tinha que ir respondendo as coisas e você ia ganhando reforço positivo e negativo com a tua ação, né? Então, essa é uma técnica que é usada até hoje. E realmente há críticas a essa técnica, tá certo? Para algumas coisas, ela parece ainda ser a mais efetiva, tá? Quando você tem um conteúdo lá, por exemplo, sei lá, eu quero mostrar as diversas partes de um corpo humano. Às vezes, é uma técnica efetiva você ficar mostrando, passar vídeos, fazer perguntas, né? Fazer o cara encontrar marcadores. Então, tem relatos de sistemas que são bastante efetivos na área médica para ensinar esse tipo de coisa. Mas é claro que essa forma, ela tem várias limitações e tem várias críticas, tá certo? Então, o behaviorismo, a ideia é que a aprendizagem ela acontece em resposta a um estímulo, né? Mas a crítica que se faz é o seguinte, mas no mundo real não é assim, né? Sei lá, o médico quando entra no hospital, as pessoas não ficam fazendo perguntas e ele tem que ficar respondendo. Eu não tenho conteúdos diversificados, separados, e depois, como é que eu vou juntar isso na minha cabeça? Então, no mundo real, você tem um problema e você tem que resolver o problema, né? Você tem que articular vários conhecimentos que você tem para solucionar um problema. E isso é bem diferente de você simplesmente saber responder questões, né? Existe uma crítica muito forte à educação nesse sentido, né? Porque às vezes a gente forma pessoas que sabem responder questões de matemática, mas quando você vê um problema que ele precisa usar a matemática para resolver, ele não sabe. Aí, surge uma outra linha chamada cognitivismo, certo? Então, o que era o cognitivismo? ele começou, e até hoje tem bastante gente que estuda isso, estudando os processos do cérebro. Como o cérebro adquire a informação, organiza a informação, guarda e recupera. Então, essa é uma linha bastante forte também. As pessoas fazem estudos minuciosos do cérebro, né? Eles têm modelos que representam como funciona o cérebro. Tem uma parte que a gente chama de memória de curto prazo, onde você adquire as coisas mais imediatas. Depois, essas coisas na memória de curto prazo, elas são transferidas para a memória de longo prazo, geralmente de noite, quando você dorme. Então, todos esses estudos, eles vão dar suporte a vários princípios de educação de como você deve produzir um material para você maximizar esse aprendizado uma vez que eu conheço o cérebro. Então, essa é uma é uma outra linha que é bem interessante e é bem forte. Só que ela tira algum... Ela também ainda não é suficiente. E... Porque, na verdade, essas teorias, elas tentam... Elas vão nessa direção. Elas imaginam que existe a estrutura do mundo, que existe as coisas que você vai aprender, e o aprendiz captura essas estruturas do mundo. Então, mesmo que você estude como o cérebro funciona e como você absorve as coisas, você ainda está pensando nessa direção. Então, começaram a surgir algumas críticas à forma... Principalmente, aqui eu estou falando do Pappert, porque ele foi o crítico de como se usava o computador na educação. Porque ele dizia que no computador na educação, o instrutor instruiu o aprendiz e, consequentemente, o computador instruiu o aprendiz. quer dizer, ele estava fazendo a crítica dizendo, olha, não é esse o sentido da coisa. E, na verdade, ele, então, o Pappert, ele puxou a teoria do construtivismo. Qual a ideia do construtivismo? A ideia do construtivismo é que existe uma interação entre o indivíduo e o mundo e o aprendizado surge dessa interação. Certo? Então, na verdade, o mundo provê experiências para o aprendiz e o aprendiz constrói conceitos na mente dele. Então, na verdade, o Pappert, que foi o cara que propôs essa nova forma de usar a máquina, ele foi discípulo de Jean Piaget. Inclusive, Jean Piaget falou que Pappert, ele falou sobre Pappert que ninguém mais, ninguém nunca entendeu melhor as ideias dele do que Pappert. Pappert era do MIT, né, e ele foi discípulo de Jean Piaget e revolucionou a forma como a gente usava computadores na educação baseado nas teorias de Piaget. Mas o que foi que o Piaget falou? Primeiro, vamos falar o que o Pappert colocou. O Pappert criou um termo chamado construcionismo. Por que construcionismo? As teorias de Pappert ou de Piaget eram chamadas de construtivismo, daqui a pouco eu vou falar sobre elas, mas o Piaget ele não estava interessado especificamente em educação. Ele estava interessado em saber como as pessoas adquirem conhecimento. Quando eu digo educação, o seguinte, o Piaget não propôs um método, não propôs uma forma de ensinar. O Piaget estava interessado em como as pessoas aprendem. O Pappert pegou toda essa teoria e propôs um método que ele chamou de construcionismo e que é baseado no construtivismo e usa o computador como processo. Então, o que que ele falou? O construcionismo, o instrucionismo, aí pensando no computador, ele diz assim, olha, o instrucionismo ele propõe que para ter uma educação melhor a gente vai usar computadores para dar instrução. Certo? Então, eu tenho que criar cada vez melhores mecanismos de computadores para ensinar cada vez melhor as pessoas. E aí, ele criou uma frase que ficou famosa na época. Ela disse, a criança deve programar, porque ele estava mais interessado em crianças, na verdade, né? A criança deve programar o computador, não o inverso. Então, ele começou a criar todo um negócio para dizer o seguinte, por que que o computador tem que me dizer como eu aprendo? Por que que eu não posso ativamente criar esse conhecimento? Então, ele fala que o computador não é só um instrumento, ele é usado de maneira conceitual. Então, ele começou a construir toda uma teoria que diz assim, se nós construímos um programa onde, por exemplo, isso é a proposta dele. A criança vai ensinar o computador a fazer alguma coisa, ele vai virar um epistemólogo, ele começa a pensar sobre como ele aprende essas coisas. Depois a gente vai mapear tudo isso no ensino de saúde, tá? E aí, ele vai ter uma experiência que poucas pessoas tiveram. O Puppert, ué, tem uma parte que faltou aqui, o que aconteceu? tem slides que não estão aqui. Só um instantinho porque eu acho que eu colei para Vigotsky, mas não veio o Piaget. Bem que eu estava achando que o Piaget estava demorando de chegar. bom, só para dizer para vocês, esse material eu estou passando muito rápido. Tem uma disciplina que eu ensinei de educação e tecnologia que para cada assunto desse que eu vou passando aqui eu dei uma aula inteira ou duas aulas, tá certo? Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essas coisas depois, vocês podem ir nessas minhas aulas de educação e tecnologia e vocês vão encontrar lá slides com aulas inteiras em vídeo falando detalhadamente sobre cada uma dessas coisas, tá? Eu acabei de ver que na hora de eu vou ter que abrir meus slides lá porque tem uma parte importante que é o Piaget eu esqueci de trazer para cá antes de chegar em Vygotsky né as tantinho aqui às vezes ele só existe às vezes tem porta aqui não não Então, vamos lá. Vou pegar aqui os slides sobre construtivismo, etc, porque por alguma razão na hora de transferir eu esqueci. Nossa, eu tinha certeza que eu tinha pego os slides Puppet. Tem muita coisa sobre Puppet que eu não vou falar, sobre teoria dos estágios, depois se vocês quiserem vocês assistem a minha aula lá. Bom, então tem uma parte que na verdade deveria ter sido falada antes no Puppet até. Eu achei que por alguma razão eu tinha colocado depois, mas tinha que ter sido falada antes, que é sobre Jean Piaget, que é o cara que criou a teoria e que foi orientador do Puppet. Então o Puppet foi discípulo do Jean Piaget. Então Jean Piaget era suíço e ele construiu uma teoria chamada epistemologia genética. O que ele estava interessando? Ele tinha uma teoria de que a forma como a gente aprende, ela reproduz a forma como a humanidade construiu os conhecimentos. Na verdade hoje em dia há críticas que acham que não é bem assim, mas de qualquer maneira ele foi muito importante para rever a forma como a gente aprende. Porque ele pensava nas crianças como pensadores ativos que constroem o próprio conhecimento. Então essa ideia de que a criança constrói o próprio conhecimento revolucionou bastante a forma de pensar na educação, porque você começou, parou de pensar naquela coisa passiva que você treina, lembra da história dos juízes que você configura, e você começou a pensar na pessoa, bom eu preciso atuar, eu preciso construir os meus conhecimentos. Então isso passou a ser uma coisa muito importante. ele via os aprendidos como pequenos cientistas, no sentido de que é como se a criança olhasse o mundo, estudasse o mundo, fizesse um modelo sobre as coisas, etc. Uma das coisas muito, muito importantes no Puppet é que ele na verdade de origem era biólogo. E por ser biólogo ele aprendeu muito sobre o método científico da biologia. E ele usou esse método para fazer estudos com as crianças, tá certo? Então, antes do Piaget, tinham psicólogos como Freud, por exemplo, que tinham teorias muito amplas que não dava para você provar se era verdade, se não era verdade. Ele criava toda uma conceitualização, todo um negócio que não era falseável. Por isso que hoje em dia há críticas severas ao que Freud fez. E cientificamente é difícil saber se aquilo é verdade. Hoje em dia eu acredito que aquilo que ele fez sai meio que da cabeça dele. Apesar de que Freud foi muito importante para a psicologia, porque ele criou a ideia do consciente e várias outras coisas, mas aquelas afirmações que ele fazia eram muito amplas e difíceis de você provar. O Piaget começou a decompor coisas menores. Por exemplo, ele trabalhou com a noção de tempo para a criança. Ele tentava ver o seguinte, a criança já nasce com a noção de tempo inato ou ela aprende? E ele faz experimentos com crianças para ordenar coisas, para fazer várias coisas. Eram experimentos muito interessantes. E aí ele propôs um processo onde você tem dois movimentos, que é o de assimilação, que hoje se a gente for falar de redes neurais ou se a gente for falar de como funciona neurônios, é uma coisa muito parecida. Vem uma informação nova que vai entrar no seu framework que você tem de ideias. E aí depois tem um processo de acomodação, onde os esquemas se modificam, se adaptam para aprender ou para capturar esse novo modelo. Então, ele fazia experimentos muito interessantes. Deixa eu mostrar um experimento, só para vocês entenderem como era o método dele. Ele tinha experimentos como esses daqui. Então, ele realmente, e isso foi uma das coisas que foi bem marcante no Piaget. Ele tinha, por exemplo, o experimento da conservação. Ele pegava a água de um pote e botava num pote diferente, certo? E perguntava para a criança assim. Ele pegava a água de um pote e botava num pote diferente, tá vendo? Tem dois potes iguais aqui, tá vendo? Aí ele pegava em um desses potes e botava nesse aqui. Como esse aqui é mais fino, isso aqui vai ficar mais alto o nível da água, certo? Ele perguntava para a criança, qual dos dois tem mais água? Aí, até uma certa idade, a criança fala que é esse pote aqui. Porque ele fica mais alto. Mesmo ela tendo visto que a água foi de um pote. Porque ela não consegue ainda formular isso, né? Aí, de uma idade em diante, a criança consegue... Mas note que o Piaget, ele não ficava criando método para ensinar a criança. Ele ficava testando... Ele criou uma teoria dos estágios. Que a criança aprende certas coisas em certas faixas de idade. Se a criança conseguia se colocar no lugar de uma outra pessoa, né? Então, tem uma experiência que ele saia das três montanhas, que ele pede para a criança imaginar que está no lugar daquela boneca, né? E aí, ele pergunta para a criança se ela consegue ver... Está vendo esse crucifixo que está ali em cima da montanha? Do ponto de vista dela, dá para ver. Do outro ponto de vista, não dá, por exemplo. Ou a casa, né? Principalmente aquela casa, por causa dele. Aí, ela pergunta para a criança. Você acha que a boneca consegue ver a casa? Até uma certa idade, a criança vai dizer... Ah, consegue sim. Porque, como ela está vendo, ela não consegue se colocar no lugar do boneca. De uma idade em diante, ela consegue. Então, ele começou a fazer isso. Mas o mais importante para ele era que ele criou essa teoria de que você constrói conhecimento. E isso mudou muito a forma de ver o aprendizado, né? Toda essa discussão, ela vai parar... É... É... Isso era... Antes de entrar, por exemplo, na escola? Porque... Dependendo do ensino que a criança tinha... Pode. Tem várias questões que interferem nisso, tá certo? E hoje, há várias críticas ao Puppet, ou ao Piaget, desculpa. Quer dizer, as críticas ao Piaget não quer dizer que o Piaget estava errado, certo? Não quer dizer que o Piaget estava errado. Ele foi muito importante, o Piaget, tá certo? A crítica moderna ao Piaget é que tem várias coisas. Umas eu vou mostrar do Vygotsky, tá certo? Que depois fez uma crítica forte a algumas coisas que ele fez, que é, por exemplo, desconsiderar o contexto social. Por exemplo, quando você fala escola, é o contexto. Você não pode considerar a criança sozinho. Você tem que considerar o contexto. Então, essa é uma crítica, tá certo? Mas o que o Piaget falava, mais ou menos... O que o Piaget tentava provar não era tanto que a criança aos... É o limite de baixo. Ou seja, assim, até a idade tal, ela não vai conseguir aprender tal conceito, certo? Só de tal idade em diante, certo? Evidentemente. Aí, se o cara teve uma educação melhor ou pior, você vai atrasar mais. Isso. Sendo isso assim, dos seis anos, você só aprende tal coisa. Então, ela pode aprender nos sete, ou nos oito, ou nos nove. Mas antes dos seis, não. Ele tentou criar uma teoria mais ou menos assim. Entendeu? E, na verdade, isso provavelmente acontece mesmo. Você tem uma faixa, assim... A gente sabe hoje, quando trabalha com crianças, que tem até uma certa idade, a criança é incapaz de interpretar um gráfico. Então, você vê muita exposição que o cara não presta atenção pra isso. Mostra um gráfico lá, a criança não consegue, né? Se a criança é pequena, você sabe que ela não vai conseguir interpretar o gráfico. Então, ter essa noção, por mais... Mesmo que o Piaget, que a coisa não fosse tão assim... E que tem gente que diz assim, ah, mas por que tem que ser uma depois da outra? As coisas não podiam acontecer em paralelo. Então, tem várias críticas, na verdade. Mas, assim, a teoria, a base da teoria, ela é importante. Ela é uma forma de você entender melhor que o ser humano vai construindo as coisas e que, num certo momento, você é capaz de fazer uma coisa que você não era antes. Mas tem experimentos que, na verdade, eles dizem que o Puppet, ou que o Piaget, ele errou porque ele não sabia, a criança não sabia expressar o que ela tava fazendo. Mas, na verdade, ela conseguia. Então, também tem isso. Tem uma mistura de muitas coisas aí, tá? Então, agora a gente vai entrar num terceiro cara, que é o Vygotsky, que ele entra com um terceiro componente que passa a ser muito importante, né? Então, ele primeiro revisita a instrução assistida, que era aquela coisa que tinha sido meio que criminalizada, em alguns casos, né? E ele dizia, assim, que a imitação e a aprendizagem são pensadas como uma coisa puramente, como um processo puramente mecânico. Na verdade, o Vygotsky, ele foi meio contemporâneo do Piaget. E ele não... Ele desenvolveu a teoria dele meio que concomitantemente. Então, não dá pra dizer que ele se baseou, né? Mas, como eles foram muito contemporâneos, houve uma crítica muito assim. Mas, você tá vendo que ele tá também criticando... Ele também tá fazendo um pensamento sobre a aprendizagem, né? Ele tá criticando lá os processos mecânicos do behaviorismo, né? E aí, o Vygotsky, ele criou um negócio que foi muito interessante, que ele diz o seguinte... Uma pessoa, ela só pode imitar ou ela só pode reproduzir um certo comportamento se aquilo está dentro de um certo nível de desenvolvimento, certo? E aí, também, resgata um pouco do Piaget no sentido de que existe essa coisa do nível de pensamento. É... E ele... Então, o Vygotsky, ele era russo e ele foi o fundador dessa psicologia cultural histórica, tá certo? Vocês estão vendo que ele viveu pouco, né? Mas, ele foi muito produtivo, assim, ele revolucionou, né? É... É... Ele começou... O Vygotsky, ele foi importante... É... Porque ele colocou o contexto social. Ele disse... Olha, não existe aprendizagem sem uma natureza social. Existe um contexto social quando você aprende. E ele falou que, nesse sentido, os humanos são diferentes dos animais. Hoje em dia... É... Isso está um pouco diferente porque tem animais também que trabalham socialmente, aprendem coisas socialmente, mas... E aí, uma das coisas importantes que o Vygotsky trouxe... Não... Ele disse... Você não tem que ficar olhando o passado. Ou seja, o que a criança sabe fazer. Que é... Que é basicamente o que o Piaget fazia, né? Ele pegava e dizia assim... O que essa criança consegue fazer? Mas pense que, também, o Piaget não estava tão interessado em ensino. Ele estava interessado em estudar a aquisição. Mas o Vygotsky falava assim... Você tem que olhar para o futuro. Ou seja, o que, potencialmente, as crianças podem fazer. Certo? É... Então, ele dá um exemplo das crianças com necessidades especiais. Elas diziam... Olha... Se acreditavam antigamente... É... Que... Crianças com necessidades especiais não eram capazes de raciocínio abstrato. Tá? Porque eles ficavam olhando... É como se elas ficassem avaliando... A criança, né? E aí, ele diz que isso... Não era isso. É porque existia uma falha na forma como se ensinava... É... 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 Que... É o pensamento abstrato. É, né? E o concreto, não é... Ele não é um fim em si, Ele é um meio. Então, o Vygotsky mostra que se você só fica olhando o passado que a pessoa é capaz... Você esquece de dizer o seguinte, Eu não tenho que olhar nesse sentido, Eu tenho que olhar no futuro. E tem que tentar levar a pessoa a esse futuro. Tá? Então, ele criou uma teoria que ele chama de Zona de Desenvolvimento Iminente em português Mas é Proximal Development Então, o que ele falava é o seguinte O aprendizado é uma espécie de acordar E ele envolve um processo de desenvolvimento Que evolui interagindo com as pessoas Note a visão completamente diferente que ele tinha Uma vez que o processo é internalizado Isso se torna parte do aprendizado da criança Eu queria passar esse vídeo para vocês Eu não sei se dá tempo Eu acho que dá Vamos passar esse vídeo aqui Que é um vídeo de Ken Robson Falando sobre mudança de paradigmas da educação Então, eu vou dar uma pausa aqui Vou dar uma pausa